Estrala a bomba e o foguete vai no ar e arrebenta fica todo queimado Não há ninguém que vale mais bem As meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado é quem? Lavrou na terra com as unhas dos pés As meninas da Ribeira do Sado se acoma as ovelhas Tem em carrapato-se atrás das orelhas Eram um daqueles dias bem chalados Em que o sol batia forte nas cabeças As meninas viram que estava apanhado E disseram nunca mais cá apareças Mas voltei e entretei-me a bailar com três Queriam que eu fosse atrás no convés Mas não fui e mandei ensirentar bem ao meu canário Que bateu as botas com dois num olá Estrala a bomba e o foguete vai no ar e arrebenta fica todo queimado Não há ninguém que vale mais bem As meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado é quem? Lavrou na terra com as unhas dos pés As meninas da Ribeira do Sado se acoma as ovelhas Tem em carrapato-se atrás das orelhas Tem em carrapato-se atrás das orelhas Tem em carrapato-se atrás das orelhas E aí 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 E aí